Até hoje, os chilenos voltaram às urnas para decidir sobre a nova proposta de Constituição para o país. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o Adivaldo Peixoto. Ele é advogado, mestre em Direito Constitucional e também doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Adriano. Um prazer estar aqui. Perfeito. Para começar, queria pedir naturalmente sua análise acerca desse embate, essas discussões que a gente vem acompanhando nos últimos meses no Chile. Hoje, a votação, novo plebiscito para definir a Constituição do país, esse novo texto mais conservador do que aquele que se pretende substituir o da era de Pinochet. O que é que está em jogo? Então, o contexto é um pouco conturbado, porque, diferentemente do Brasil, que logo depois da redemocratização optou por elaborar uma Constituição, o Chile, ele teve a decisão de postergar esse momento. E isso fez, na visão de vários professores de Direito Constitucional, e eu compartilho dessa visão, com que fosse perdido o timing, para que se tomassem decisões necessárias para a reorganização política e cidadã do país. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, aquela carta que estava vigente desde a época de Pinochet não estava representando mais os anseios da população. E aí, havia já um movimento social para que houvesse uma Constituinte, para que elaborasse uma nova Constituição. Agora, diferente do nosso processo Constituinte, o que o Chile optou? Uma vez eleita a Convenção Constitucional, que ia elaborar a nova carta, eles não ouviram a população, como nós tivemos aqui, com as emendas populares, que a população podia enviar emendas para a Constituinte, mas optaram por, uma vez que o texto fosse aprovado, ele fosse levado para aprovação popular por plebiscito. Então, houve uma elaboração de uma Constituição, ali, levou mais ou menos em 2021, e ela foi levada à votação início do ano passado, mas ela era progressista em demasia, levando em consideração os anseios da população como um todo. Mas havia um medo, e esse é o receio também com a carta atual que está sendo levada à votação hoje, com relação ao equilíbrio das contas públicas e os direitos sociais, que são muito raros no Chile. Então, eu tive a oportunidade de estar recentemente numa universidade chilena, em convênio com a UFMG, para desenvolver também a tese, e aí, uma das coisas que os chilenos sempre me perguntavam, tanto no ambiente acadêmico, quanto fora do ambiente acadêmico, nos supermercados, quando eu me identificava como brasileiro, era, é verdade que há um sistema de saúde gratuito no Brasil? Porque lá, isso não é uma realidade. Então, a nova carta, a carta passada, ela avançava em muitos direitos, mas ela não trazia esse substrato de como as contas públicas estariam organizadas. Fora questões que ainda são muito sensíveis na América Latina como um todo, que são as questões dos costumes, direito ao aborto, a questão do meio ambiente, e isso levou a um acirramento social muito grande na hora de votar a Constituição. O resultado é que a carta foi rejeitada, e essa nova Constituição, ela buscou aí um equilíbrio, apesar dela ser taxada como realmente mais conservadora do que a anterior, ela ainda é mais progressista do que a carta vigente, mas ela tentou um meio termo. As pesquisas de opinião, elas indicam que essa carta também deve ser rejeitada, mas por uma margem menor. Então, a gente está aí na expectativa, como o possível resultado, levando em consideração a margem de erro, tanto para aprovação como para rechaço, está muito apertada, a gente não tem um prognóstico de um resultado muito rápido. A expectativa é que se a margem fosse mais ampla, a partir das sete horas nós já teríamos o resultado, se a nova Constituição foi aprovada ou não. Mas como as pesquisas apontavam um acirramento, vai levar um pouco mais aí ao horário noturno para a gente saber o resultado dessa eleição aí, que vai remodelar o novo Estado chileno. Vamos ficar atentos aqui, naturalmente, em muitos aspectos para tratarmos em relação a esse plebiscito no Chile. Agora, Adivaldo, eu vou pedir licença para chamar o Adriano Serqueira para participar dessa conversa. Adriano, sua pergunta, por favor. Boa noite, Adivaldo. Adivaldo, foi uma derrota para a esquerda do Chile, porque me parece que eles ficaram um pouco animados com a eleição do atual presidente. Só que foi uma minoria do eleitorado que, de fato, garantiu a vitória dele. A gente sabe que o Chile tem uma maioria conservadora bastante robusta. Não houve falhas de estratégias no encaminhamento. Isso apontou algumas questões técnicas que eu vi. Mas, assim, o modo como foi feita essa Constituição, porque, mesmo que a atual proposta venha a ser reputada, vai continuar vigindo a atual Constituição, porque o presidente já falou que não quer mais mexer com esse assunto. Então, parece que houve uma derrota, né? O que aconteceu também, Adriano, foi, como eu disse, essa questão do timing entre eleição presidencial e, naturalmente, as propostas que seriam o anseio da população chilena. Então, quando o Poli foi eleito, como você mesmo disse, não foi uma margem muito ampla. E os chilenos, eles já vinham de umas decepções sociais, tanto é que a gente presenciou os estalidos em 2019, onde a população já é estafada, né? Com o principal problema hoje do Chile seria acesso à aposentadoria, que não mantém o padrão de vida no Chile. Então, muitos aposentados continuam trabalhando e tentando aumentar a sua renda para conseguir sobreviver ao mínimo. E essa questão da saúde. Então, o que aconteceu? Como a população estava muito insatisfeita, o Boris, naturalmente, tinha propostas que se apresentavam diversas dos políticos tradicionais ali do Senado. Só que o problema é nenhum presidente, democraticamente, consegue implementar tudo aquilo que ele promete. porque ele não governa sozinho. Então, naturalmente, uma vez que ele foi eleito, ele também teve uma queda de popularidade muito brusca, porque houve uma frustração com a implementação das medidas que ele tentava, mas que ele não conseguia realizar sozinho. Então, essa nova Constituição deixou de ser a prioridade quando ele percebeu que a primeira carta, que também não era um projeto, quando a gente fala da esquerda, não era necessariamente um projeto do presidente. Ela não passou, mas a radicalização, a polarização, essa clivagem direita e esquerda, ainda está muito acirrada no Chile. Então, o que o Boris percebeu é se eu trouxer isso como uma proposta minha, eu só tenho a perder. Naturalmente, que os partidos políticos e as lideranças políticas, elas fazem esse papel de uma vez que a minha proposta fracassou, eu vou passar a atacar a proposta contrária. Então, a direita conseguiu fazer com que a Constituição anterior fosse derrotada muito com essa propaganda do desarranjo das finanças públicas chilenas e agora, naturalmente, com essa carta mais conservadora levada à votação, a esquerda está fazendo a mesma estratégia. Então, de que vai acirrar ainda mais as desigualdades sociais e que vai piorar a qualidade de vida daqueles que estão ali na margem entre classe média e classe baixa. O que a gente tem apontado enquanto analistas de direito constitucional é que, uma vez que essa Constituição seja rechaçada, os chilens vão deixar para lá e vão tentar seguir sendo governados e seguir fazendo o possível para que fossem essa democracia a despeito da Constituição no período autoritário que eles têm. Já era uma preocupação, logo quando essa ideia veio, de que nesse momento de redes sociais e de ataque à mídia tradicional, que a gente sabe que é um perigo, eu estou aqui falando na mídia tradicional, que tem uma preocupação com checagem, que tem uma preocupação com a linha editorial, com responsabilidade da informação. Então, nós professores, a gente tinha muita preocupação justamente com o que seria a informação que chegaria até o cidadão chileno. E, naturalmente, o debate se perdia. Entre tanto a carta mais à esquerda quanto essa carta agora mais à direita, entre o projeto político cidadão que estava sendo tentado e implementado e aquilo que chegava até a população que ia depositar o seu voto. Então, realmente, não só agora essa carta foi atacada pela esquerda ou como a carta anterior foi atacada pela direita, mas o que a gente está percebendo é que a gente ainda não percebe uma maturidade do cidadão, seja no Brasil, seja no Chile, e serve de reflexão para a gente, entre saber filtrar as decisões políticas, seja do lado contrário ou do lado que você participa, e o seu papel em filtrar as informações que chegam até você. Porque, provavelmente, se essa carta for rejeitada, a gente vai ter uma grande democracia no continente sul-americano que vai seguir com a Constituição de uma época ditatorial, porque não conseguiu chegar num consenso de como democratizar a sua Constituição. Nossa, é uma reflexão muito importante. eu fico pensando e me lembrando daqueles protestos de 2019, parecia que o Chile estava em colapso. Pensei eu, nossa, grandes mudanças irão acontecer. Se essa proposta for rechaçada, eu fico pensando, olha a perda de energia, né? Quantos anos de discussão para não chegar a nada, né? Nenhum consenso, e ainda retomar a Constituição ou a permanência, a definição da permanência daquela Constituição da era Pinochet. Agora, historicamente, o Chile sempre foi um dos países mais estáveis politicamente e economicamente aqui da América Latina. Acredita que, se houver esse veto da população a essa nova proposta, não teremos mais discussões nesse sentido. É possível fazer ajustes pontuais em relação a alguns pontos que a população reclamava em 2019? Que pontos são esses, professor? Daniel, isso é importante porque, apesar da gente verificar essa busca de energia social, política, para que se mude uma Constituição, e uma Constituição, ela é muito importante, mas uma Constituição, ela pode continuar sendo alterada. Então, uma vez que essa Constituição, essa nova Constituição, não passa, é possível que haja emendas à Constituição atual para tentar modificar pontos, que desagradam, como agora a gente vê, a reforma tributária, que é uma alteração substancial na Constituição brasileira. Então, você tem uma Constituição, mas você vai constantemente alterando pontos dessa Constituição para que ela consiga se atualizar, a depender das mudanças sociais. E também, políticas públicas, naturalmente, elas são regulamentadas por meio de lei. Então, você coloca uma política pública no âmbito constitucional, mas os detalhes, os meandros, são feitos por meio de lei. E, colocar uma política pública ou um determinado direito numa Constituição, depende também de como o sistema de proteção a essa Constituição funciona. Aqui no Brasil, a função de Suprema Corte e Corte Constitucional, elas são fundidas no Supremo Tribunal Federal. No Chile, elas são separadas. Então, você tem uma Suprema Corte que julga os processos em última instância, e você tem um Tribunal Constitucional, que é uma corte política, ela não é jurídica, ela tem alguns juristas, mas tem também cidadãos, e que ela é quem faz a análise do que é constitucional ou não. Então, os processos que dependam de um parecer constitucional, eles ficam parados. Essas questões são levadas até o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional decide e retorna, então, essa questão para que os processos sigam. Então, é possível que realmente algumas insatisfações sociais sejam resolvidas independentemente de elas estar na Constituição ou não. Eu acredito que os políticos chilenos, tanto de direita quanto de esquerda, eles terão um grande desafio em colocar as suas expectativas eleitorais, porque naturalmente um político, o seu principal interesse, os seus principais incentivos é se reeleger. E nós teremos eleições em breve no Chile. Então, ele vai ter colocado as expectativas eleitorais de um lado em balanço com eventuais insatisfações sociais do outro. Por quê? Porque se nós tivermos novas insatisfações sociais a ponto de chegar até aquelas manifestações de 2019, os políticos vão ter que fazer compromissos que talvez, depois de eleitos, eles não estejam dispostos ou talvez não consigam cumprir e aí eles entram em descrédito social e pode acontecer a queda de popularidade que o presidente, naturalmente, o presidente Borixi enfrentou. Então, realmente, é um desafio. Essa estabilidade econômica-política do Chile que foi verificada ao longo das últimas décadas foi, inclusive, uma razão pela qual o Chile recebeu muitos imigrantes, principalmente dos países mais pobres aqui da América do Sul, como Venezuela, Equador. Isso fez, inclusive, com que a nova Constituição que está sendo votada hoje colocasse lá na Constituição algo que, geralmente, consta nas leis que regulam o processo migratório, que é justamente a reafirmação da soberania popular no caso de determinar se um cidadão vai ou não permanecer no Chile. E acelerou, também, inclusive, os pedidos de apreciação de vício, porque a gente viu um aumento da população de imigrantes no Chile e que levou a alguns casos de xenofobia que não eram comuns no país. Então, naturalmente, a Constituição buscou colocar isso no texto constitucional, para tentar organizar esse desajuste social nesse ponto específico. E outro foi o meio ambiente, que mesmo estando na versão que foi rejeitada, é um ponto que você não pode mais negligenciar. O Chile, principalmente, Santiago, por conta dos carros que são a diesel lá, inclusive carros pequenos, ela tem um índice de poluição muito alto, então, até o próprio céu é um pouco mais cinza, isso fez com que, mesmo essa nova carta mais conservadora, trouxesse questões constitucionais ali ao meio ambiente. Então, já mostra que, em alguns pontos, oposição e situação, direita e esquerda têm que buscar um consenso, porque, no fundo, as duas posições existem para tentar solucionar os problemas da população. Domingo de plebiscito, no Chile, a população vota uma nova Constituição após rejeitar aquela proposta que foi redigida por integrantes da esquerda, texto considerado extremamente progressista, inclusive. Para fechar, Adriano Serqueira, mais uma questão, por gentileza. Acredita, você acredita que a tendência é o Chile continuar com o Estado menos intervencionista, menos regulamentador, como é, por exemplo, o Estado brasileiro, que, de algum modo, o eleitorado, de alguma forma, deu esse recado, que vão ficar com a atual Constituição, fazendo alguns remendos, que seja, mas não vamos mudar a ponto de poder criar um Estado maior, um Estado mais regulador. Acredito que é possível a gente ter essa interpretação? O recado foi dado nesse sentido? Adriano, eu acho que a resposta principal vai ser a votação de hoje também. Porque o rechaço da Constituição anterior foi muito mais um rechaço no âmbito dos costumes no que do âmbito econômico. E, por mais que realmente o Chile sempre se mostrou um Estado muito mais liberal, do que os seus vizinhos sul-americanos, a questão dos direitos previdenciários das aposentadorias, das pensões, é um problema real e que o Estado chileno está tentando adiar. Porque são políticas impopulares. e políticas impopulares sempre o governante quer deixar para o próximo governante. A reportagem exibida anteriormente sobre as medidas econômicas de lei já mostra realmente uma certa coragem de implementar logo nos primeiros meses de governo, que a gente chama de Lodimel, políticas impopulares. O presidente conta ali com a legitimidade. Então, mesmo que o Chile tenha essa marca, eu não acredito que o Chile vai se tornar um país intervencionista como nós temos, por exemplo, o Brasil e outros países. Mas o Chile vai tentar implementar mais direitos sociais do que eles têm. Foi uma percepção que eu tive, não foi uma percepção muito ampla, eu circulei por apenas três cidades, Santiago e as universidades de Concepción e Temuco, mais ao sul, mas a principal reclamação generalizada são o preço dos alimentos e a questão da saúde e previdência. Mas no tocante aos alimentos, o que os chilenos reclamam é que não há, por exemplo, uma lei que impeça grandes monopólios, então você tem grandes monopólios lá que praticamente mantém os preços de supermercados, isso com o susto que eu tomei, no interior e na capital praticamente são os mesmos. Então, assim, eu não acredito que o Chile de uma hora para a outra vai se tornar um Estado que regulamente tudo, mas essa questão da previdência e da saúde especificamente vai ser um equilíbrio, não sei qual vai ser o modelo, não sei aí qual vai ser a proposta adequada, se eles vão adotar, eu acredito que não vão adotar um modelo amplo como no Brasil, no caso da saúde pública e essa questão da previdência, eu também acredito que as mudanças serão a conta gotas porque ninguém quer bancar uma reforma tão significativa. Agora, a minha percepção é que ele vai continuar sendo um Estado liberal, isso é uma marca do Estado chileno, mas que ele vai começar a implementar algumas medidas, a gratuidade do ensino mesmo que já foi implementada por Bachelet, tentando justamente mitigar essas insatisfações sociais pontuais. Perfeito, só para privilegiar a audiência rotativa, professor, o resultado desse plebiscito deve sair que horário? Olha, como a margem está apertada nas estimativas, a gente acredita que vai ser ali por volta das nove, dez horas da noite, o Chile está em horário de verão, então o horário lá é o mesmo do nosso, né? Então, se fosse uma margem maior, a sociedade não tivesse tão dividida, a gente já teria um resultado significativo a partir das sete, porque a votação se encerrou a seis, mas como está uma margem apertada e cada voto conta, inclusive os votos no exterior já foram pelo rechaço, mas naturalmente os votos no exterior seguiram a tendência de aprovação da carta anterior, né? Então, a gente tem essa tendência de um exterior que está um pouco diferente da votação no país. Eu acredito que lá por volta de nove às dez da noite, horário local, que o nosso horário está sincronizado com o horário do Chile por conta, né? Do horário de verão, a gente já deve ter um resultado aí para verificar se o Chile vai fazer essa reforma atual ou se vai abandonar essa tentativa de uma nova Constituição e tentar implementar políticas públicas por meio de lei. Certamente, voltaremos a conversar sobre os próximos passos, as consequências dessa decisão por parte da população chilena. Conversamos com o professor Adivaldo Peixoto, advogado, mestre em Direito Constitucional e também doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a quem agradecemos demais pela participação. Grande abraço, bom fim de domingo e até a próxima. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adriano, pela oportunidade. Até mais.